Meu nome é Rodrigo Reis, jogo de ala pivô. Sou um atleta novo aqui do Palmeiras. Joguei por alguns times nos Estados Unidos, aqui em São Paulo pelo Pinheiros. Estou chegando aqui para somar e ajudar essa grande equipe a conquistar grandes objetivos. Sou Maximiliano Stanic. Sou argentino. Joguei na Argentina, na Espanha, na Itália, na França. E agora vou ser jogador do Palmeiras Meltex e espero ajudar o equipe a tratar de que juntos logremos estar o mais alto possível e esperemos que todos estejam juntos conosco. Sou Fabrício Russo. Sou ala do Palmeiras Meltex. Joguei em São José. Fui campeão paulista 2010. Estou aqui no Palmeiras. Quero ajudar da melhor maneira possível. Somar com a equipe. Vamos aos colheres. E aí 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 A